Vou te contar É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez é a cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei A onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar A onda que se ergueu no mar A onda que se ergueu no mar